DJ Aderção do Paraíso é o foco da espiranha, porra Muito querido, muito querido Olho pro DJ do baile, já sei que tu tá querendo Olho pro DJ do baile, já sei que tu tá querendo Tras novinha do baile, tô sapeca Bafurando pra caralho e dando a pererê Vem que vem, tá rachatando Então vem, que tá gostosa demais Que tá bem, isso é demais Então cai, então cai, então cai Pode vir piranha e chama as amiguinhas Entra no pique novinha, vai Vem que vem, vem chelequinha Entra no pique novinha, vai Vem que vem, vem chelequinha Vem que vem, vem chelequinha Vem que vem, vem chelequinha Hoje ela brotou no baile, tudo, tudo chapadona Tua papai pega a bola dessa novinha safadona Quando o DJ Aderção manda E aí novinha, hoje pode fazer uma pergunta Tá apertadinha, apertadinha, apertadinha Tá apertadinha, tá apertadinha Tá apertadinha, apertadinha, apertadinha E fode, 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 fode E fode, 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 fode Isso é 22 complaints Patadinha ute E aí